Quero escrever a camisa dos amigos e tatuar um lagarto no antebraço. Quero poder dizer que realizei os meus sonhos com uma força sobre-humana. Sem te tubiar, aceito tudo o que os outros têm pra me dar. Em Ipanema, realizo um sonho de infância. E a orla me parece cada vez mais bonita. Ando pelas ruas, sem a falta do antigo. Quero estar de bem com todo mundo. Positividade é o supra-sumo. Quero estar de bem com todo mundo. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 They might think I'm living out of space But my space And worse than any other You can think the best of me But you can't steal what you can't see And maybe you won't understand it on the first instant Maybe all you can do is get used to it Feeling it From the inside Some sin's of pleasure Some sin has passed away So we're tired of hearing it not in me But there's nothing more important than what it all means to me Just walking through Through my own way Through my own way Through my own way Through my own way Uma ordem 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.